Oi, meus avores. Bom dia, tudo bem com vocês? Agora são quase 8h40. Cheguei agora, né? Tava ali fazendo um exercício. Abri um salão aqui perto de casa, por conta da prefeitura, pras mulheres, né, gente, que tão em casa, que não tão trabalhando, pra ir lá fazer o exercício, né? De segunda a quarta e sexta, tipo uma ginástica, né, gente? É coisa leve, porque a maioria são pessoas mais idosas, né? E tem gente nova também. E eu comecei hoje, mesmo que eu faça caminhada, gente, caminhada é diferente, né? Você faz caminhada. Pra você fazer uns exercícios, é, tô enferrujada. Olha, eu senti muita dor na perna, muita dor no braço. Esse braço aqui, ó, esse braço aqui já dói direto. É, vamos ver se agora ele melhora. Esse braço aqui, gente, dói, ele dói sem fazer nada. Sem fazer nada, ele dói. E quando eu pego pra esfregar, é, quando eu pego o banheiro pra lavar, que eu preciso de esfregar com a buchinha, ou com a escovinha, as gretinhas lá, aí sim, eu sinto a dor no braço. Mas vamos ver se agora com essa ginástica, né, ele, ele para de doer. Então, gente, esse projeto aqui dessa, dessa, desse exercício ali é da prefeitura, tá bom? Então, é gratuito. É de segunda, quarta e sexta. Então, eu, como eu tô agora disponível, né, pra ir, então eu vou tá participando. E hoje é quarta-feira, tem várias coisas pra fazer aqui, muita coisa pra fazer, né? Eu tenho que limpar a casa. E, e até agora eu fiz vários napos, né? Levantei cedo, né? Levantei cedo, né? Meu marido foi trabalhar. E, e eu já tomei café, fiz café, já tomei. Na hora que eu fui pra lá, era sete horas, né, que eu tomei café. É, eu só foquei aqui, gente, com a própria saliva, misericórdia. Hoje eu vou tá repondo algumas coisas também, gente, dos produtos de higiene e produtos de limpeza que eu vou tá tirando pro uso, tá? Hoje eu tenho que tirar. E eu acho que na parte da alimentação, eu tenho que tirar só o, tem que tirar só o sal, gente. Eu tenho que pegar um sal, né, da parte da alimentação. E na parte de higiene, eu vou tirar um shampoo, né, pra mim tá, lá do banheiro já acabou. E eu vou usar aqueles que eu já tenho ali. Então, eu vou tirar um kit daquele pra pôr lá aqui pro meu cabelo, né, que quem usa é eu, né? Minha filha usa dovo, então, ela, pra ela, ela tem que comprar, porque não tem em estoque. E dovo é muito caro, né, gente? Pra gente comprar dovo tem que ser na promoção pra tá comprando dovo, né? E vou tirar também de produto de limpeza, eu vou tirar aquele garrafão de detergente de 7 litros que ele tá fazendo um ano, gente. Ele tá fazendo um ano aquele garrafão. Olha aqui, gente. Vê se tem condições. Ela tá tremendo, porque ela tem medo demais de escada. Barulho de escada, aquele barulho que desce a escada, que faz aquele barulhinho de... Quando você tá subindo a escada ou engatando a escada, o povo das simples tá aqui na rua, o povo da internet, né? Então, ela escuta o barulho e ela fica desse jeito. Ela tá tremendo, tá vendo? Ela tem síndrome do pânico do barulho e da escada. É inacreditável. E assim, ela demora a melhorar. Aí, o que que ela quer? Ela quer o seu carinho. Ela quer que você acarinha ela. Porque ela quer colo. Ela quer que você pegue ela no colo. Então, ela fica bem... Bem passando mal mesmo. Que essa tremedeira que dá nela de medo, gente. A única coisa... Antigamente, ela tinha mais medo. Antigamente, ela tinha medo do... Do liquidificador, do barulho de um esticador. Não podia ligar o ventilador. Acho que o liquidificador, agora, ela superou. Ela não sente mais medo do liquidificador. Mas, do barulho de escada. Tá tremendo. Olha pra vocês verem. Oh, meu Deus. Ela ia tomar banho hoje. Eu dispensei. Porque eu ia sair. E aí, eu mesmo vou dar um banho nela essa semana. Mais tarde, eu vou dar um banho nela. É isso, gente. Que eu vou fazendo por aqui. Eu vou mostrando pra vocês. Tá bom? Vou acalentar meu nenê aqui. Calma, nenê. Calma, calma, calma. Calma, calma. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Dentro aqui, dentro. Dentro. Dentro aqui. Meu Deus. Eu não tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Tenho muito medo, gente. E ela fica muito assustada. Muito mesmo. Então, tá bom. Agora, meu Deus, eu volto. Olha, gente. O medo dela é tanto que ela fica aqui, ó. E ela quer ficar em cima dos meus pés. Aonde eu for, ela vai. E ela quer sentar debaixo dos meus pés. Tanto é o medo dela de barulho de escada. Oi, gente. Eu estou aqui no quarto, né? Vou arrumar a minha cama agora. Minha cama desarmada. Vamos organizar lá naquela penteadeira. E a história, gente. A história, acho que de todas as casas, são a mesma. Pelo menos eu acho, né? Meu filho fala assim. Mãe, como que a senhora dá conta de sumir as minhas meias? Gente do céu. A casa não é de rir, não é de chorar. Olha, um pé de um e um pé de outro. Fui caçar a meia hoje para pôr no tênis para ir para o exercício. Não achei o pé dessa e nem dessa. É realidade. Realidade de todas as famílias. Então, vou deixar ele aqui. Porque a hora que os outros pés apareceram, eu coloco aqui. Agora eu vou arrumar essa cama. Não vou trocar forro de cama, porque o forro de cama é calento. Vou só estender ela aqui. Deixa eu levantar vocês um pouquinho. Vamos ver se vai dar. Eu já trouxe a vassoura ali para mim, para varrer na casa. Eu vou colocar esse mesmo lençol aqui para forrar. Eu gosto de deixar essa cobertinha por baixo. Porque na hora que eu for deitar, ela já está embaixo. E deixa eu mostrar aqui para vocês, gente. O medo da cachorra ainda não passou. Não se dá para eu abaixar aqui, só para vocês não decatarem. Olha aí. Olha. Ela está ali. Porque ela tem medo demais. Muito medo da lua de escada. A cobertura é bem grande. Então, você fica empostando até no chão. Olha. 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 Uma hora. Meio dia e meia eu tenho que sair. Eu vou lá em cima, resolver uma coisa. Respeito lá da minha casa. Eu vou lá na... Eu vou lá na advogada. Gente, acabei de estender aqui a cama. Coloquei as almas. Agora eu vou lá na vantadinha ali. Agora eu vou... Agora eu vou organizar é... Essa... Essa bancada aqui. Tem umas roupas aqui em cima. Tem umas roupas aqui para me guardar. Pouca coisa para organizar. Esse aqui eu vou pôr no cabide. Ele é um casaquinho. Eu gosto muito dele. Ele é 3, 4, 5. Ele é muito bonitinho, gente. Tem muitos anos que eu tenho ele. Olha. Tem muitos anos que eu tenho que fazer aqui. Eu vou colocar ele no cabide. É... Guardando aqui as minhas bolsas. Esse aqui é um... É tipo um roupão. Um roupão de... Seti. Parece muito, muito gostoso. Depois, gente, eu vou varrer. Depois eu vou varrer aqui. Essas aqui são as minhas bolsas. Essas eu levo para a igreja. Essas aqui é do dia a dia. E essa aqui eu saí com ela ontem. Já coloquei ali, gente, uma... Nossa, como é que tá meu cabelo. Já coloquei ali... É... Uma máquina cheia de roupa lavada. Eu já vou ligar ela. Tem que aproveitar o sol, né? Porque o sol tá quente aqui. A hora que começar a chover, já vem a dificuldade pra secar a roupa. Coloquei umas no tanquinho também. Ai, gente, eu mandei... Eu mandei os pedidos da Avon. Vai chegar... O dia 28, eu acho que chega. E a hora que a caixa chegar, eu gravo pra vocês, né? Porque é pedido de cliente e pedidos pro nosso uso. Aqui é um livro que eu comecei a ler. Só que não dei continuidade. Então, continuaram. Eu vou guardar ele aqui. Tem umas roupas que eu deixei aqui pra me experimentar, pra ver se tá servindo. Que é esses dois vestidos aqui, ó. Dois vestidos que eu tinha que experimentar pra ver se tá servindo. Então, eu vou deixar isso aí. Esse aqui eu também vou deixar aqui. E vou guardar só isso aqui. Olha, gente, eu já dei uma organizada lá na penteaneira. Depois eu saí de coelho. Agora eu vou varrer aqui. Vou varrer aqui pra já deixar varrer. Ergui meu cabelo, porque eu não tô aguentando calor. E vamos varrer o quarto aqui. Depois eu vou continuar varrendo pra lá. O resto da casa. E depois eu venho só pra lavar o banheiro. E depois eu vou deixar o banheiro. Eu quero ser forte. Gente, aqui no quarto da minha filha eu já varri. Não pus forro na cama. Só estendi essa cobertinha. Esse aqui eu vou lavar. Vou lavar essa... Vou pra lavar essa cobertura aqui. Vou trocar também, gente, a cortina dela. A cortina dela tá bem sujinha. Eu vou trocar. Vou tirar pra lavar a cortina e vou ter que limpar a janela, né? Do lado de dentro, limpar a janela. Pra mim poder colocar a outra cortina. Porque a outra cortina é marrom. Porque eu vou ter que tirar essa branca de pra lavar. Porque aquelas beiradas dela aqui, ó. Essa beirada da cortina aqui, ó. Como é branco, tá bem sujinho. Aí agora, depois, a hora que eu vim tirar a poeira, aí eu já começo do meu quarto, mostrando um pouquinho pra vocês, tirando a poeira daqui, né? Da penteadeira dela, né? Tirando aqui da penteadeira dela, lá da televisão. Deixa eu ver se vocês lhes. Lá, ó. Eu venho tirando também de lá. E do espelho dela aqui, do espelho do garra-roupa, e passando pano no chão, tá bom? Não sei se vai dar pra mim passar pano antes do almoço. Se vai ser depois do almoço. Depois que eu voltar lá de cima, né? Que eu vou ter que sair, eu vou ter que ir lá pra cima. Mas agora, ó. Eu vou pra sala, agora varrei a sala, que é o corredor que eu já varrei. Só não vou mexer no outro quartinho. Que não tem nada bagunçado. É só minhas coisas mesmo do... Quando eu tô guardando meus produtos de limpeza, meus produtos de higiene. Né? É onde fica o computador. Minha filha fica estudando limpo. Então, hoje eu não vou mexer ali. Eu preciso... Eu preciso organizar ali. Mas não vai ser hoje. É porque não vai dar tempo também. Eu já tenho que fazer almoço, ó. Dez horas. Hoje é dez horas. Daqui um pouco eu vou fazer almoço. Então, eu vou continuar aqui. Vou barrer ali as salas, né? Deixar pronta. E depois só tirar a poeira e limpar o chão. Se não der tempo de eu lavar os banheiros hoje, eu lavo amanhã. Só faço a manutenção mesmo. Tiro os lixinhos e tudo. E deixo pra lavar os banheiros amanhã. E é isso, gente. Então, vamos lá, né? Porque ficar parado aqui não dá, né? Depois que parar lá a máquina, eu pus roupa agora pra lavar, eu vou pôr esse cobertor pra lavar. Tá bom? Então, agora eu vou varrer a sala. E depois, o sofá não tá sujo, né? como ele pôr ele. Eu passei o tapete aqui. Né, Antônia? Né? Ó? Vai lá fora um pouquinho, pra brincar, vai. Vai, Tônia. Vamos? Oi, dá licença, filha. Tchau. 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 Gente, acabei de barrer aqui a sala, né? Igual eu já falei com vocês, eu já barri tudo lá pra dentro. O corredor lá, os quatro, eu já barri. Já é umas 10 e 15 já. Eu vou fazer almoço, né? Depois eu... Depois é só passar o pano no chão e tirar a poeira, né? Tira a poeira primeiro e depois passa o pano no chão. Gente, eu tô muito querendo um mope, porque o meu já esfumeu aquele, que eu tinha. Ele estragou, fechou nessa porta aqui, gente. Ele estragou, né? Já tem muito tempo que eu tô sem mope. Nossa, e eu gostei muito de usar um mope, né? Tem gente que não gosta, mas eu gostei muito do mope. Então, aqui já tá tudo barrido, graças a Deus, já varri tudo, né? O que tem aqui, gente, é cabelo. Nossa, Deus. Tanto tem cabelo, assim, da gente, e como tem cabelo da cachorrinha também. Mas não é muito cabelo, mas é pluma e cabelo, assim, mais da gente também. E eu quero muito também comprar um, aquele aspirador, aqueles portátil. Eu quero muito também um aspirador daquele, pra tá aspirando, né, gente? Os cabelos do chão, porque, nossa Deus, é todo dia, é esse monte de cabelo. Aqui também, eu vou deixar assim, ó, o sofá junto, assim, porque tem que limpar o chão, né? E eu não vou limpar o chão agora, porque... Porque não dá tempo, né, gente? E eu quero, sabe, tipo assim, quase jogar água no chão. Pra poder tá lavando. Não vou só simplesmente passar o pano, eu vou jogar um pouco de água com o copo, e aí vou vir passando o pano. Pra poder ficar bem limpinho, pra poder tirar bem a poeira. Tá guardando umas coisas aqui, caiu até no chão. Deixa eu pegar aqui. Eu também tenho que tirar a poeira desse, dessa... Desse rack, dessa estante, né? Gente, almoço. Já ficou pronto, eu fiz o estroganófilo. Meu estroganófilo é bem simples, gente. É só o frango, eu pus um pouquinho de milho, né? Tamperei o frango com alho, cebola, né? E... Põe todos os tampeiros, né, que a gente gasta. Dois tampeirinhos, que vocês já sabem que eu gosto muito. E aqui eu tenho arroz, o arroz já tá quase seco, ó, acabando de secar. E aqui eu fiz um... Um... É... Um cozinhado aqui de repolho com tomate, coloquei um pouquinho de... De... Coentro por cima aqui. Eu gosto muito, gente, de refogado, que é repolho e tomate. E é isso nosso almoço, gente. Tá uma delícia. Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, gente, igual eu tinha falado com vocês que eu ia tirar algumas coisas ali do estoque, né, aqui eu tirei o shampoo, né, o shampoo aqui pra mim tá usando, que lá do banheiro acabou, né, então eu peguei o shampoo, tirei dois sabonetes, um lenço umedecido, esse sabonete líquido aqui pra pôr no banheiro pra lavar as mãos e peguei esse papel higiênico que já tá até aberto, acho que já foi tirado dois papel daqui. Aqui, gente, na parte da alimentação que eu falei que ia pegar, eu peguei só o sal, né, tá aqui, ó, já enchi o potinho aqui, tá cheio, coloquei aqui também, ó, até a tampinha dele tá aqui, ó, deixa eu tampar. Então, da parte da alimentação eu peguei só o sal, peguei o sal e abri esse pacote de arroz aqui, né, já coloquei aqui na lata, né, pra, eu peguei ele, foi quinta-feira? Não, quinta não, segunda, ontem. Domingo, gente, que eu peguei, que eu abri o pacote de arroz, né, então de alimentação foi só isso, eu peguei só o sal e tirei o arroz aqui pra tá colocando dentro da lata. E aqui, gente, só pra atualizar vocês, eu coloquei a cortina aqui, essa cortina aqui, gente, ela é mais pequena, ela é mais curta, porque a outra que tava aqui no quarto da minha filha, ela é maior, ela é maior, ela é maior na parede e ela é maior até mais embaixo no chão, essa é mais curta, então essa aqui, aquela que tava aqui, é o que era da minha filha, da minha outra filha, e essa aqui já era a minha que eu usava lá na outra casa. Então, eu coloquei essa cortina aí, gente, e a outra tá pra lavar ainda. Então, gente, o vídeo é esse, né, mostrando pra vocês aí, só atualizando vocês do que que eu iria fazer, né, e... E vou pedir pra vocês deixar o like, comenta, compartilha esse vídeo, né, deixa o seu joinha aí, e eu espero vocês aí até o próximo vídeo, que já vai começar agora mesmo o próximo vídeo, tá bom? Eu estou indo lá em cima, é, tô indo no cartório de novo, hoje é terça, gente, tô indo no cartório de novo, depois do cartório eu vou passar lá no mercado. E eu vou estar começando aí pra vocês mais um, mais um vídeo, mais um vlog de rotina pra vocês, tá bom? E eu espero vocês até o próximo vídeo!